Estamos de volta. Olha, dois homens foram presos, acusados de assaltar um ônibus na manhã de hoje, na parte alta de Maceió. O repórter Watson Correia conta os detalhes. Fazia tempo que a polícia de Alagoas não registrava assalto a ônibus em Maceió. O motorista conta que dois homens entraram no coletivo e anunciaram um crime. Pedindo celular dos passageiros, pertence, carteira, né? Esse é o terceiro assalto que o motorista sofre em oito anos de profissão. Um dos assaltantes foi espancado após passageiros identificarem que estava portando uma arma falsa. Quando eles desceram, aí um senhor que vinha na frente falou, a arma é de brinquedo, a arma é de prático. Aí começou o corre-corre. Os passageiros desceram e em seguida foram atrás deles. Pegaram um, desceram o cacete, cacete com força, chute e o outro correu, né? Mas em seguida a população também pegou. Essa passageira também foi vítima, teve o celular recuperado, mas perdeu a entrevista de emprego tão importante. A entrevista ficou perdida? Ficou perdida. Ela vai tentar resolver, falar com o gerente para ver se eu consigo ter uma segunda chance e só esperar agora. Os criminosos têm 26 e 28 anos de idade. Um deles já foi preso pelo mesmo crime. Policiais do 4º Batalhão apreenderam o dinheiro e a arma falsa do ladrão. A ocorrência também teve a participação de policiais do grupamento aéreo, que receberam as informações através do rádio e conseguiram identificar o segundo assaltante que estava em fuga. Assim que um foi capturado, uma guarnição que estava na proximidade também copiou pelo HT a mesma situação. Foi aí que capturou o segundo elemento, o segundo indivíduo e passou a informação para a AFT. A AFT logo em seguida também o conduziu para a central. Olha, a Polícia Civil de Alagoas está investigando um grupo responsável por golpes através de um perfil falso do DETRAN. Você sabe identificar um perfil falso nas redes sociais? Não, não faço nem ideia. De jeito nenhum. Não, não sei de nada. Não faz nem ideia? Nem ideia, não tenho nem noção. Eu sempre olho o nome para ver se tem algum número aleatório, nomes aleatórios que você nunca viu, e se o perfil tem foto, se não tem, esse tipo de coisa, se já publicou, alguma coisa assim. Você acha que o número de seguidores também tem a ver? Influencia, porque normalmente quando é um fake ele não tem tanto seguidor, porque ele não segue tanta gente só para procurar outras pessoas. Ele é que segue muita gente? É, exato. Nos últimos dias, o DETRAN de Alagoas tomou conhecimento de um golpe que estaria sendo praticado através do Instagram. O golpista mandava mensagens para usuários do DETRAN pedindo número de telefone e seis dígitos, que seriam o código enviado por SMS. O Instagram utilizado é este suporte DETRAN que não tem nenhuma publicação, nenhum seguidor e também não segue ninguém. As imagens enviadas para a nossa produção mostram os golpistas pedindo número de telefones e códigos. E os usuários acreditando passam todas as informações. Nossa equipe encontrou outros perfis falsos com o mesmo nome, oferecendo o mesmo tipo de serviço. O colega de um servidor, acessando as redes sociais, viu o nome suporte DETRAN. E em conversa com esse suposto Instagram do DETRAN, ele foi solicitado a fornecer telefone, dizendo que poderia fazer o agendamento, que iria encaminhar um SMS. E na dúvida, essa pessoa entrou em contato com o servidor, que imediatamente entrou em contato conosco e com a ASCOM, para confirmar essa informação. A chefe de atendimento do DETRAN de Alagoas diz que o departamento nunca atende pelo Instagram, só pelo site. O DETRAN, de modo algum, utiliza as redes sociais, o Instagram oficial para fazer agendamentos. O agendamento é feito há mais de 10 anos pelo site detran.al.gov.br. Ela também afirma que o DETRAN tem um Instagram institucional e não para atendimento ao público. A logotipo oficial é DETRAN-AL, então assim, nós não temos nenhuma participação com isso. Isso prejudica o serviço de vocês? Sim, de certa forma, porque muitas pessoas desavisadas podem fornecer informações e a gente até pede para que as pessoas não forneçam nenhum tipo de informação. O delegado da Sessão de Crimes Cibernéticos da DEIC diz que muitas denúncias chegaram à delegacia. Já tramita na DEIC, é um inquérito policial a respeito de um grupo criminoso, de uma pessoa que se dizia falso gestor do DETRAN e falso delegado. Nós estamos apurando esse fato e nós temos percebido, temos recebido denúncias de que outras pessoas estariam tentando aplicar o mesmo golpe. Por isso, nós pedimos que as pessoas tenham muito, muito cuidado mesmo, cuidado com essas abordagens, com essas ideias e essas promessas de facilidades com pagamento, seja para habilitação, seja para resolver alguma questão de veículo. As pessoas devem procurar o canal oficial do DETRAN e verificar lá no site ou em outros meios que eles disponibilizem, como resolver seus problemas relacionados ao órgão de trânsito. O J.A. vai ficando por aqui. E outras notícias e as nossas reportagens você tem sempre nas redes sociais da TV Ponta Verde, no Instagram e no Facebook. Eu aproveito para ir me despedindo de você. Por enquanto, eu preciso me afastar por um tempo, porque a chegada do meu Alain está próxima. Por isso, a partir de segunda-feira, vocês ficam aqui no JE com a Estela Nascimento e com a Júlia Oliveira. Se Deus quiser, a gente volta a se reencontrar daqui a alguns meses. Um beijo, bom fim de semana e até a volta.